Olá, tudo bem? Eu sou o Edivaldo Santos e você está no canal Eu Quero Saber. É um canal de dicas, tutoriais, receitas e muito mais. Você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigado pelo carinho da sua inscrição. Se você ainda não é, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações de quando tiver novos vídeos no canal. Deixe também o seu like para fortalecer este canal. Comente também os nossos vídeos e compartilhe também para os seus amigos. Ok? Dado o recado, agora vamos para a nossa dica de hoje. Na nossa dica de hoje, eu vou mostrar para você 5 chás para infecção urinária que vão lhe ajudar muito no seu tratamento. Você quer saber? Depois da vinheta. A infecção urinária é muito comum entre as mulheres. O tratamento dessa infecção é feito com medicamentos, porém é possível recorrer às alternativas mais naturais, como por exemplo, os chás. Conheça a seguir os melhores tipos de chá para infecção urinária recomendados pela ginecologista doutora Jéssica Boechen. O que é infecção urinária? Segundo a doutora Jéssica, a infecção urinária é mais comum em mulheres, porque a uretra feminina é mais curta e caminha próximo à parede da vagina, sofrendo atrito durante a relação sexual. Além disso, a uretra feminina fica próximo ao períneo que é, todo colonizado com bactérias do ânus e que na bexiga podem causar inflamação. As plantas medicinais são uma alternativa, porém, seu uso exige responsabilidade para não acarretar problemas futuros, ou seja, é importante consumir com moderação. Veja a seguir os chás para infecção urinária recomendados pela doutora Jéssica. Ingredientes 500 ml de água 2 colheres de sopa de folhas de tanchagem Modo de preparo Em uma panela, coloque a água e deixe ferver. Retire a panela do fogo, adicione as folhas e tampe. Infusione por cerca de 5 minutos. Coe e está pronto para consumir. Conhecida também como tansagem ou tranchagem, as folhas dessa planta são utilizadas para auxiliar a cicatrização de ferimentos e no tratamento de outras enfermidades. 2. Os seus ativos possuem ação imunoestimulante, anti-inflamatória e antioxidante. É contraindicado para gestantes, lactantes e em caso de doenças cardiovasculares, completou a doutora Jéssica. 2 colheres de folhas de cavalinha 500 ml de água fervente Modo de preparo Coloque as folhas na água fervente e deixe descansar por 10 minutos. Coe e está pronto para consumir durante o dia. A cavalinha possui poente efeito diurético que ajudam a eliminar as bactérias causadoras da infecção. Além disso, ela é conhecida por sua ação antimicrobiana, hipoglicêmica, antioxidante, anti-inflamatória, cicatrizante e digestiva. A ginecologista Jéssica não recomendou o consumo durante a gestação. Ingredientes 2 colheres de casca de arueira 500 ml de água Modo de preparo Em uma panela, coloque as cascas de arueira e a água. Ligue o fogo. Deixe ferver e aguarde 5 minutos. Retire do fogo, coe e sirva A ginecologista apontou a arueira como uma das opções para tratar a infecção urinária. Essa planta contém ação antimicrobiana, anti-inflamatória e antioxidante, mas seu consumo não é recomendado em casos de diarreia. Ingredientes 500 ml de água 2 colheres de sopa de cabelo de milho seco ou fresco Modo de preparo Ferva a água e depois coloque o cabelinho de milho. Tampe o recipiente por cerca de 5 minutos. Coe e sirva. Segundo Jéssica, esse chá é anti-inflamatório e diurético, o que auxilia no tratamento da infecção urinária. Além disso, é contraindicado em caso de hipertensão arterial, completou a profissional. Ingredientes 3 rodelas de abacaxi 2 talos de aipo 500 ml de água filtrada Modo de preparo Em um liquidificador, adicione todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Se preferir, coe e adoce o suco. Sirva com gelo para aproveitar mais a bebida. O suco de aipo com abacaxi é ótima opção para dias mais quentes. Além de saborosa, a doutora contou que a bebida é anti-inflamatória e acidificante da urina, podendo atuar reduzindo as chances de formação de cálculos renais. Para a ginecologista, o uso dos chás deve ser combinado a uma boa alimentação e hábitos de higiene. Não prenda o xixi. Crie o hábito de urinar sempre depois das relações sexuais. Dê descarga somente após levantar do vaso. E cuide da energia pélvica. Recomendou Jéssica. O chá para infecção urinária ajuda a prevenir e tratar o problema, mas não deve ser a única forma de tratamento. Então sempre consulte o médico para manter a sua saúde em dia. Muito bem, aí foi mais uma dica para você aqui no nosso canal. Eu quero saber. Se você já é inscrito, que legal, né? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado pela sua inscrição. Se você ainda não é, inscreva-se. Ative o sininho para receber notificações de quando tiver novos vídeos no canal. Deixe o seu like. Deixe também o seu comentário. Compartilhe este vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Por aqui eu vou ficando. Até o próximo vídeo. A gente se vê por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho